maravilhosas, e hoje eu vou conversar com a Jussara Santos, com o Bruno Santos de Lima e com o Julião Boêmio. Bem-vindos, como estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tamo junto. É um prazer receber vocês aqui, tô bem feliz com o convite também, que me foi feito para estar aqui com vocês hoje. Enfim, não vou enrolar muito, boa noite. Não vou me enrolar muito porque o programa não é muito comprido, só que temos muitas histórias, muitas memórias para a gente contar. E hoje também o tema é o Adeus do Sambista, e a gente vai apresentar dois sambas que fazem parte do disco, que é Mais Um Que Subiu, que é uma composição do Maio da Cuíca, que foi gravado pela Nossa Deusa Maravilhosa, Jussara Santos, e Tristeza e Alegria, que é do Bruno Santos de Lima, e foi gravado pelo Bruno, e tem arranjo também do Julião Boêmio. Então, me apresentando, meu nome é Brenda, eu sou produtora cultural e criativa, vou ser bem breve na minha história com relação ao Maé, acho que todo mundo depois aqui vai dar um pouquinho do seu lado, das suas histórias, dessa convivência especial, fui conviver com o mestre. Então, a primeira vez que eu ouvi falar do Maé da Cuíca foi quando a Jana Moscal, que é antropóloga, estava na elaboração de um livro com o Theo, que era o livro do João Carlos também, estavam nesse projeto juntos, e depois de um tempo desse livro ainda em processo, né, de término, a gente teve a oportunidade de trazer, numa das festas da Sociedade 13 de Maio, trazer o Maé e os seus batuqueiros. Então, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver, né, de ver o mestre em cena. Depois, eu já estava na Sociedade 13 de Maio, ocupando um espaço que era mais voltado para a produção cultural, e aconteceu a oportunidade de criar um projeto dentro da casa, que tentasse, bem, na minha ideia, era tentar trazer os mais velhos de volta para casa, né, com essa estratégia de conversar com seus contemporâneos. E a primeira pessoa que eu acabei conversando um pouco sobre isso foi o Julião Boêmio, né, o projeto ainda não tinha nome, e aí procurei o Julião, a gente conversou e ele indicou, né, vamos fazer com o mestre Maé da Cuíca e com a mãe Orminda. Nisso, já estava conversando também com a Caroline Blum, que é antropóloga, pesquisadora de samba, e tinha uma equipe cultural também lá, a galera da Foá Produções, enfim. Era muita gente afim, né, de fazer coisas acontecerem no 13 de Maio, nessa época, e surgiu e nasceu, então, unindo todas essas vontades, o projeto Samba da Tradição. Então, o Julião também fez convite para alguns sambistas, não conhecia muita gente, e aí tinha a galera dos sindicatos, tinha, né, enfim, esses encontros foram acontecendo e até que brotou o Samba da Tradição. Na primeira edição, a gente teve a presença da mãe Orminda e do Maé, e foi, assim, eu sou do Rio de Janeiro, né, mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conviver com uma roda de samba naquele estilo, ainda mais dentro da Sociedade do 13 de Maio, que é um clube que eu amo, né, quem me conhece sabe da minha relação com a casa. E foi mágico ver aquele momento acontecer, com tanta gente que não só respeitava o samba, o mestre e a mãe Orminda, mas também a ancestralidade daquela casa. Então, estava todo, parece que fechou-se um círculo, né, de coisas especiais, que fizeram esse projeto também durante algum tempo, ele ser também bem especial. O tema, né, desse programa de hoje, fala desse adeus ao sambista, e... É difícil, enfim. Depois dessas rodas de samba, né, o mestre se fez presente em muitas dessas rodas, fazia questão de estar. Muitas vezes a Carol teve que buscar a Mema, né, teve que ir lá buscar o mestre na casa dele, buscava com a dona Terezinha, empolgadaços para vir curtir a roda de samba, e ele sempre trazendo, né, a puiquinha dele embaixo do braço. A gente teve a oportunidade também, né, de, infelizmente, ter que dar adeus para outras pessoas, né, para outros sambistas ao longo do projeto. E é um projeto que, além de celebrar a vida, a gente teve que aprender a celebrar a memória e o respeito a esse legado, né, que os sambistas deixam quando fazem a sua passagem também, tudo que eles deixam para a gente. No meu processo, achei bem interessante, não sei se foi proposital, mas caí bem nesse tema para esse programa, porque logo depois da passagem do Maé, um pouco tempo depois, a dona Terezinha também fez a passagem dela, e acho que por conta também da comoção, as famílias não quiseram muito olhar de novo aqueles acervos, né, os materiais do Maé. E o Maé, ele teve um cuidado enorme, assim, além de ser um mestre, uma pessoa incrível, né, uma pessoa que ensinou muita gente, que abriu portas para muita gente, ele teve o cuidado de preparar o próprio acervo. Então, ele era muito organizado, ele tinha lá as caixas, os sapatos antigos, que foram usados na Colorado, ele tinha as faixas, as revistas, revistas que ele provavelmente estudava, né, as formações para ir para a avenida, porque eu cheguei a encontrar revista com anotações dentro. Fora os sambas, que ele anotava samba em tudo que até lugar, até conta de telefone, atrás de conta de telefone, escrevendo em cima do que estava escrito, ele tinha lá as coisas, enfim. E na época, a gente teve menos de três semanas para entregar o apartamento, né, depois que os dois fizeram a passagem. Então, eu tive, eu me prontifiquei, né, me voluntariei a coletar esse acervo e a organizar esse acervo da maneira que eu achava que era interessante. E como era tudo muito urgente, a gente não conseguiu fazer com que nenhuma, nem a Fundação Cultural, nem a Secretaria de Cultura do Estado ficassem com esse material para guardar. e esse acervo todo acabou ficando na casa do João Carlos, o autor do livro, né, sobre a Colorado. Ficou lá por uns dois anos, mais ou menos, que eu me lembre, e até que finalmente conseguimos fazer com que fosse para o Museu Paranaense. Então, hoje esse acervo está lá. Então, para mim, o adeus foi um adeus bem extenso, com a possibilidade ainda de me aprofundar um pouco mais na história do mestre, inclusive de Dona Terezinha, né, porque convivi durante três semanas com a família dela, nesse adeus, mas poder saber um pouco mais sobre a história dele a partir do que ele mesmo guardou, né, sobre a história da Colorado e sobre o caminhar dele. Então, eu queria dar um... Já abri aqui para fazer algumas perguntas para todo mundo, porque a gente sabe, né, que o samba, né, a roda de samba, o carnaval, eles normalmente são ligados a uma extrema alegria, né, uma celebração. Mas eu pergunto a vocês, o samba é só alegria? Vou começar com a Jussara. Jussara, samba é só alegria? Está sem áudio para mim. Vamos tentar de novo, será que bloqueou? Travou ali o vídeo. Pode falar, Jussara, será que já está funcionando? Não está funcionando. Renatinho, me dá um salve aqui, o que está acontecendo? Será que é melhor a Jussara entrar de novo? Não está funcionando. É, parece que tem que desbloquear o botão do mudo ali dela. Lá no celular dela mesmo. Dá uma mexidinha no seu celular, no seu microfone, Jussara, porque eu queria muito escutar você. Não conseguimos, né? Então, eu vou passar agora, tipo, Jussara, eu já falo contigo aqui, então. Vamos lá, Brunão. Samba é só alegria? É, o samba, ele tem essa contradição interna dele, né? Que se coloca, assim, o samba, enquanto produto, né? Enquanto produto mercadológico, ele se consolidou como uma manifestação simplesmente de alegria, no meu entender, um pouco vã, assim, né? Porque a vida da gente não é só alegria, né? Então, o samba reflete uma faceta da vida da gente. Então, os mestres do passado eram pessoas humildes, exploradas e tudo, e a vida deles se condicionava muito também à tristeza, né? Na tristeza do dia a dia, a desilusão da perda da mulher amada, a possibilidade de perder o trabalho, de perder o barraco que ele tinha, nas condições de moradia que eles tinham. Então, assim, essa alegria foi meio falseada no decorrer dos anos, né? Essa imposição de que o samba tinha uma temática sempre alegre, né? Eu penso dessa forma. A tristeza, ela faz parte da vida e do samba também, né? Sim. E aí, Julião? Samba é só alegria? Então, eu concordo com o Brunão nessa... Porque o samba é alegria, sim, com certeza. Mas também tem o seu lado, né? Da tristeza, da melanconia, essas coisas, né? E... Então, é... Baseado, assim, no samba, se a gente for pensar, né? Nos velhos sambas, assim, você pode ver que tem todo um processo de composição em cima dessa questão, né? Fala sobre a tristeza, sobre as coisas do dia a dia, no cotidiano, né? Alguns falam da tristeza da mulher amada, que aconteceu, e também... Coisas, né? Do nosso... Que a gente vive que não são só alegrias, né? Sim. Mas as alegrias também, com certeza, são grandes inspirações, né? Para o sambista e para a gente que é compositor também, né? E... Também as coisas cômicas, as coisas engraçadas, que acabam se tornando uma coisa super alegre também, né? Então, o samba é alegria, mas também é tristeza, né? Sim. Jussara, conseguiu? Vamos ver. Não está saindo o áudio da Jussara. Eu queria muito escutar a Jussara. Paulinho, dá uma força. Paulinho, nos bastidores ali, ó. Agora está na frente das câmeras, viu, Paulinho? Não conseguiu fugir. Conseguiu, então? Gente do céu, logo Jussara, Jussara, quero te escutar, mulher. Logo, a nossa diva, pelo amor da deusa. Gente, eu vou... Olha, vou ter que improvisar. Não faça isso comigo. Queríamos escutar a Jussara falando. Renatinho, dá um salve para nós aqui. Então, gente, eu vou continuar... Enquanto não conseguimos escutar a Jussara, vou continuar aqui com as perguntas gerais, então. Dentro do que eu falei, da questão do adeus do sambista, né? Como é que vocês veem essa questão do legado, né? Do que fica em relação a... Quando vai uma... Um mestre ou uma mestra, assim. Vocês que conviveram, inclusive, com muitas pessoas também que já fizeram a passagem, né? Que foram inspirações. Como é que é para vocês a questão do legado, assim? Do que fica, da transmissão das memórias, né? E de como isso impacta a comunidade do samba? Então, o samba, ele é justamente isso, né? A transmissão do conhecimento, da tradição, do legado, que é passado de geração para geração, né? Principalmente na forma oral. É uma coisa que a gente prestigia muito lá nos sindicatos, que é o fato de se aprender o samba. Eu estou pedindo desculpa porque o Zezinho aqui está com o meu filho hoje aqui. Ele vai chorar um pouquinho, mas não tem problema. desse legado que é deixado e a gente tem uma obrigação, todo mundo que convive e participa do samba, a gente tem a obrigação de trazer esse legado que ficou para trás, geralmente esquecido, né? Justamente por causa daquela questão que eu coloquei anteriormente da questão de ser um produto que o mercado não absorve. Então, a gente tem essa obrigação dessa ancestralidade ser transmitida de roda em roda, de samba em samba, cantado na voz de cada pessoa que está participando daquele evento da roda de samba, né? Então, a partir do momento que você simplesmente se desconecta dessa linha transmissora, desse nexo de transmissão, dessa tradição e dessa ancestralidade, para mim, no meu pensamento, o samba perde o sentido também, né? Porque faz parte até da própria questão da vivência humana você respeitar os mais velhos, você participar da tua cultura, da tua história e você transmitir isso para os seus filhos, né? A partir do momento que você se desconecta disso, acho que você fica um pouco ali a esse processo. E você, Julião? Até te pergunto isso também, porque, além da gente estar tratando aqui da história da vida do Maé, mas o nosso querido, saudoso Daniel Miranda, né? Também foi um dos arranjadores de algumas das músicas, assim. Então, eu queria ouvir de você essa questão do que fica, né? Quando alguém faz uma passagem, assim. Então, eu justamente ia citar exatamente nosso irmão Miranda, né? Mas, assim, a gente aprende muito, né? Com esse legado que fica, né? Então, de cada mestre, né? Que nos deixa, assim, deixa essa herança para a gente, né? Então, a gente sempre está antenado com essa situação. No caso, assim, né? Tem pessoas inesperadas que vão, assim, do nada, né? Como aconteceu com o meu irmão Daniel Miranda, né? Então, é uma coisa inesperada, assim. A gente não tem ideia, né? Do que, pô, vai agora estar aqui e amanhã já não está com a gente. Então, mas tem outras pessoas que a gente já tem um... Pela idade, né? Pela, talvez, o estado de saúde. A gente já tem um certo, assim... Poxa, a pessoa já não está tão bem. Então, a gente começa a ver que, né? Talvez a pessoa não dure muito, assim, pela questão de saúde, tal, ou de idade. Então, essa diferença, assim, né? Que é todo... Esses grandes mestres, né? Sempre tem... Muita coisa para deixar para a gente, né? Muito legado, assim. Então, uma época... Coisas que eu nem sabia dele. Que bom que aconteceu esse projeto para a gente conhecer o trabalho dele a mais a fundo, né? E, claro que eu conhecia bastante coisa por trabalhar junto com ele muito, muito tempo, né? Mas, assim, composições dessa pesquisa que esse projeto teve foi muito importante, né? Então, esse trabalho, né? Agora, é um trabalho muito importante e um grande legado para o nosso samba, né? Assim como o Bruno falou do samba do sindicato, né? Que é um trabalho de pesquisa super importante para a cidade, né? Sim. Que eu acho muito, muito legal botar para frente mesmo esse repertório, né? Do que fica, dessas influências dos nossos mestres aí, né? Então, com certeza, né? É muito importante para a gente esse legado que os mestres, infelizmente, né? Vão, mas deixam essas joias raras para a gente aí, né? Sim. Vamos lá, Jussara. Vamos tentar de novo. Gente, eu não acredito que não vai dar para ouvir a Jussara hoje. Pessoal aí que está na casa da Jussara, ajuda, gente, a ouvir. Ai, gente. Eu vou ter que pular aqui o nosso roteiro. Ou então, não sei. Será que a gente passa a música da Jussara antes, Renato? Me dá um salve. se comunique comigo. Ó, várias pessoas presentes na nossa live. Pessoal da família do Maé também, chamando ele... Era o Vô Biba, isso, né? Acho que era Josi que comentou. Agora não está nem Brunão aqui, né? Cadê Brunão? Acho que podia falar da música dele também. E do seu arranjo, né, Julião? Ah, sim. O Brunão, acho que foi... Foi socorro da criança. Com o bebezinho nele, né? Me fala como é que foi, então, o processo dos arranjos que você participou, Julião. Eu não sei, acho que você comentou que você não tinha, assim, tanta proximidade com o mestre, né? Mas depois teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais através dos arranjos. É isso? Conta para a gente como é que foi. Na verdade, desde moleque, eu trabalhei como é, né? Ai, que massa! Tocando junto com ele, assim, né? E vários shows que a gente... Eu tive a oportunidade de tocar ao lado dele, né? A gente acompanhando outros artistas, né? Outros músicos e também cantores, assim. Mas, assim, todo esse tempo de... Trabalhando junto, tocando com ele, eu não sabia de tantas composições que ele tinha. Ah, sim. Então, essa pesquisa que foi feita, né? Através desse projeto, que me surpreendeu por saber que tem tantas coisas boas, né? Compostas pelo Maé, né? Então, a minha, na verdade, convivência com o Maé foi mais tocando mesmo, para valer, entende? E não foi tanto assim... É, tanto assim... Conhecendo o trabalho dele de compositor. Vim conhecer depois... Vim conhecer depois do... Quando ele começou esse projeto maravilhoso, né? Então, foi muito legal. Conhecer essas composições aí e também participar. Eu participei... De dois arranjos, né? Que eu fiz os arranjos e também... Toquei algumas faixas, assim, né? O cavaquinho, né? Então, foi muito legal essa convivência aí, né? Nesse projeto lindo aí, que... Teve um resultado espetacular, né? Muito... Sim. Muito legal. E me diga, como é que... Você, enquanto arranjador, como é que são feitas essas escolhas para você dar essas tonalidades, assim, para o som? É uma coisa que eu ia perguntar depois, mas como é que... Porque, a princípio, só tinha as letras, né? Ou teve alguma coisa que foi também direcionada a partir do que o mestre deixou? Como orientação? Então... Brenda, então, sobre essa questão, como que a gente age nesse momento, né? A gente vê... Faz uma análise geral da composição, né? E, no caso, a gente vê aquelas questões de tonalidade, de... O que que fica... O que que encaixaria nessa música, né? O que que combinaria de instrumentação? Então, a gente faz um... Assim, uma análise meio completa para a gente poder escrever um arranjo, né? Como que a gente fala popularmente sobre a questão do arranjo, né? Seria como a gente colocar uma... Uma roupa, né? Uma roupa nova em algo que já tem. Então, nós temos aquela música, nós precisamos colocar uma nova roupagem, né? E essa roupagem, a gente pensa da forma que é a pessoa, né? No caso, o compositor, né? E também o intérprete. Então, a gente tem que pensar nas duas coisas, né? Sim. A pegar um pouco da veia do compositor, mas também de quem vai interpretar, né? No caso, esta música em especial, né? Que é a música que o Brunão interpreta, que é o Tristeza e Alegria, a gente pensou numa coisa mais, assim, por exemplo, que remete a essa questão da tristeza e da alegria, né? E... E também a instrumentação. O que a gente pensou? Vamos usar um instrumento que pouca gente usa. Poucas gravações tiveram uma melodia de solo pelo instrumento o fagote, né? Fagote. Então, a gente tinha aqui na cidade um grande músico chamado Paulo Siqueira, né? Que hoje está nos Estados Unidos e também é aficionado em samba e participou com a gente de muita roda de samba. Então, a gente aproveitou esse cara que toca muito bem esse instrumento, né? O fagote. E a gente colocou essa roupa com esse instrumento com o regional também que era o cavaquinho sete cordas e as percussões mas também pensando nessa roupagem com o fagote, né? Que deu esse brilho nessa música nessa composição e junto com a voz do Brunão, né? Então, o que acontece? A voz do Brunão é aquela coisa imponente aquela coisa forte a gente também teve que pensar nisso pra tentar encaixar essa instrumentação, né? Então, o trabalho do Arranjo é exatamente isso, né? A gente colocar uma roupa naquela música que já existe, né? A gente põe uma roupa nova Então, uma coisa popularmente falando seria isso Legal Obrigada Jussara Cadê? Cadê você? Consegui? Agora sim Agora sim Beleza Maravilha Que bom Que bom Não, que bom Deu certo Que bom Teve a ajuda da família Isso é muito bom Todo mundo aí participou Paulinho que não queria aparecer Apareceu Então, Jussara Queria saber Voltando lá Na minha primeira pergunta O samba É só alegria? O samba É só alegria? Eu acho que não Brenda Porque Geralmente Ele traz Uma Uma cotação De tristeza De melancolia Saudade Só que O compositor Consegue passar Virar Essa Essa situação E transformar Num Sei lá Numa coisa bonita Doce Boa Alegria Entendeu? Sim Ó Paulinho Apareça É Apareça Paulinho Que tá Dando crepe Aqui de novo Jussara Eu vou começar Já entrar Já vou começar Então Pra gente falar Do samba Que você cantou Mais um Que subiu Estão me escutando Direitinho Pra gente poder conversar Estou ouvindo Estou ouvindo Beleza Então queria que você contasse Um pouco da sua história Da sua Da sua Trajetória Porque a gente sabe Que a sua família Sempre foi também Ligada ao carnaval Não sei se só de Curitiba Mas me conta um pouco Dessa sua história Como é que foi Crescer numa família Com Com esse dom Digamos De carnavalizar Pois é A gente foi descobrindo Esse negócio aqui Nós chegamos aqui Eu sou do Rio de Janeiro Nós chegamos aqui Em 74 E a gente Quando chegou aqui A gente sempre gostando Muito de música De samba Quando eu digo A gente Sou eu Meus irmãos Meus primos A gente ouvia muito E cantávamos Todos juntos Até que um dia Tivemos a ideia De formar Um grupo E quando nós Chegamos aqui A gente já encontrou Esse movimento Do Maé E eu não o conhecia Meus primos o conheciam Falavam muito dele Que ele foi O pioneiro Foi quem trouxe Para cá O samba E trabalhou E lançou Muitas pessoas Muita gente E a gente foi entrando Na onda do samba É família mesmo E carnaval Carnaval Quem vivia aqui Era o Amaury Amaury A Malene Esposa Aquele cibê E eles nos levaram Inclusive Para uma cidade E daí A gente começou A caminhar Dentro do samba Então Os meus irmãos Começaram a trabalhar Em conjunto De samba Eu cantava com eles O nome do nosso grupo Era Batuque Samba Show E a gente começou E a gente começou assim Foi isso Legal Então Me conta um pouco também Como é que foi Essa relação Um pouco mais próxima Com o mestre Você chegou A ter uma Participar de grupos Como é que foi Essa relação Mais próxima Com ele Não Com ele Eu não tive assim Infelizmente Eu não tive Não tive muito Excesso a ele Sabe Sim Mas Eu sempre Falar dele Eu o encontrava Até que um ano Não sei se foi lá Nos meados de 80 80 e pouco Eu trabalhava No clube 1 Com os meninos Todos na da vila E um deles Se couper Por que coisa Eu não queria Puxar o samba Da Copa Colorado Esse ano Aliás É verdade mesmo Vamos lá ver Como é que é Então ele me levou Na quadra Fui na quadra Fui maravilhosamente Recebida por ele Pelo Maé Muito aconchegante E foi aí Que eu tive mais Uma aproximação Com ele Foi a última Que eu dei Foi a última Chegada Todos passaram por aí Já tinham uma Convivência bem maior De profunda Mas eu gostava Muito dele Eu respeitava E esse legado Que ele deixou A gente tem que Preservar É muito bom Tem que preservar A memória Porque o brasileiro Tem Mania de memória Curta Ele não Não louva muito Os seus Os seus Antepassados Vamos dizer assim É muito bonito Esse trabalho Que vocês fazem Sabe De não deixar morrer Não deixar cair No esquecimento Porque vale muito Vocês estão de paraíso Jussara Me conta um pouco mais Também agora A cena A cena do samba Ela Ela É muito masculina Né É muita presença De homens Em várias Né Seja cantando Compondo instrumentos E como é que Como é que foi Para você Se inserir Nessa Nessa cena Do samba E começar Também A ter uma carreira Né Como é que foi Isso para você Como é que foi Essa Desbrade Esse espaço Sei Eu fui entrando Nas dos meus irmãos E dos meus primos Certo Então Eu acho que Essa dificuldade Eu não tive Tanto Assim não Porque Eu participava Bastante Com eles E a gente Já tinha Um trabalhinho E Não tive Essa dificuldade Também Se tive Nem percebi Eu não percebi Porque Eu acho que Eu usava Viseira Só visualizava Aquilo que eu queria E que eu podia fazer Mas Não me sentia Assim não Só cantava E Deixava rolar Legal Agora Só para a gente Já Daqui a pouco Apresentar A música Que você cantou Eu queria que você Contasse um pouquinho Como é que foi O processo de gravação Porque já fazia um tempo Que você Já não Não cantava E Hoje O seu timbre De voz A memória Que as pessoas Têm Sua Ainda É uma coisa Muito presente As pessoas gostam Muito Do seu canto Né Como é que foi Esse processo De gravar Como é que foi Para você Participar do projeto Olha A participação No projeto Foi Maravilhoso Foi maravilhoso É Eu Me surpreendi Com o convite Tipo Porque isso Queria dizer Que alguém se lembrava De mim Ainda né Depois de muito tempo Eu Eu estava fora Do hall E Fiquei muito feliz Muito feliz E muito apavorada Porque eu estava Há muito tempo Não sei como É que ia sair E Foi muito bom Foi muito bom O Ricardo E o Luiz Eles são Excepcionados São duas pessoas Assim que me deixaram Muito à vontade Sabe E eu me senti Muito bem Muito à vontade Também Foi maravilhoso Muito bom Obrigada Então Assim Quer complementar Jussara Para fechar É Você quer complementar Alguma coisa Não Agora Seu vídeo Agora A gente vai Vou pedir para o Renatinho Para daqui a pouco A gente passar o vídeo Então Vamos apresentar Agora A faixa Mais um que subiu Composição Do Maia da Cuica Arranjo Do Luiz Ivank Alex Souza Daniel Miranda Jussara Santos Nossa maravilhosa Na voz Alex Souza No cavaco Luiz Ivank No violão Sete cordas de aço Vitor Salmazo No repnique Daniel Miranda Clarinete E sax alto Ricardo Salmazo No pandeiro de couro Tamburins E agogô Luaces Gonçalves No surdo E couro Com a Jo Nunes E a Luciane Alves Vamos lá Maravilha Parabéns para ela É maravilhoso Manda ver Renato Silêncio Silêncio Foi somente o que ficou Lá que ela está Onde tudo terminou Na madrugada O comentário era geral É mais um sambista Que não volta nunca mais Da vila O samba estava animado Mas de repente um pandeiro Emudeceu Um corpo no chão Uma mancha de sangue E o povo chegando E o povo chegando Pra ver o que aconteceu E o povo chegando Isso E o povo chegando Pra ver o que aconteceu Isso Só isso que deu Só isso que deu E acho que no outro trecho O que aconteceu O que aconteceu Caralho O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu E o povo que aconteceu E as amigas A estотивidades E as amigas Silêncio, foi somente o que ficou Naquela tarde onde tudo terminou Na madrugada o comentário era geral É mais um sambista que não volta nunca mais Silêncio, silêncio, foi somente o que ficou Naquela tarde onde tudo terminou Na madrugada o comentário era geral É mais um sambista que não volta nunca mais Na vila o samba estava animado Mas de repente o pandeiro emudeceu O corpo no chão, uma mancha de sangue E o povo chegando pra ver o que aconteceu Crianças correndo, cachorro latindo Mulheres chorando e a polícia chegando E aí começaram a perguntar Se foi bom ou ruim Mas ninguém sabe explicar Se foi bom ou ruim Mas o malandro quis ouvir Silêncio, silêncio, foi somente o que ficou Naquela tarde onde tudo terminou Silêncio, 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 foi somente o que ficou Naquela tarde onde tudo terminou É mais um sambista que não volta nunca mais Na vila, o santo estava animado, mas de repente o pandeiro emudeceu. O corpo no chão, uma mancha de sangue, e o povo chegando pra ver o que aconteceu. Crianças, fovinho, cachorro latindo, mulheres chorando, e a polícia chegando. E aí, começaram a perguntar se foi bom ou ruim, mas ninguém sabe explicar. Na vila, ninguém sabe, ninguém viu, infelizmente foi mais um malandro que subiu. E o importante é que ele fazia parte da alegria da cidade em nós. Carnaval O importante é que ele fazia parte da alegria da cidade em nosso carnaval. Na alegria da cidade em nosso carnaval. Na alegria da cidade em nosso carnaval. Olha que maravilha! Mandei saudade. Quem não se emocionou está ouvindo esse samba errado. Olha, me voltou várias fitas assim, ó, na cabeça. Nossa, muitas coisas... Vou ter que me recompor agora, meu Deus, vou ter que me recompor agora. Nossa, sério mesmo, muitas coisas, volta muitas coisas. Sua voz é maravilhosa, Jussara. Eu gostaria muito, passando essa pandemia, você podia marcar, né? Merece, você merece presentear as pessoas com essa presença. Maravilhosa, muito obrigada mesmo pela participação no projeto. Eu não sei se rolou, mas eu mandei umas fotos para o Renatinho de quando rolou a sua homenagem com a Lucie Corrêa. Então, eu não sei agora se vai ter, se não vai estar tendo. Mas foi muito legal revisitar aquelas fotos. E aí 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 Foi muito especial Obrigada Você viu as fotos, Jussara? Tudo Então tá Vamos lá agora Muito obrigada, Jussara Muito obrigada mesmo Foi muito especial Foi um prazer imenso Foi muito especial E muito obrigada por essa linda nossa maravilhosa Olá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Brunão Tá podendo? Tô, tô, tô podendo Daqui um outro vídeo E daqui a gente tá podendo Então vamos lá Agora a gente vai cantar a faixa Tristeza e Alegria Que é uma letra do Brunão Brunão E tem Arranjo também Do Julião Boêmio E essa letra É uma letra que mostra Que realmente Tristeza e Alegria Andam muito juntos Muito junto Brunão Eu queria que você contasse pra gente Como é que começou Seu envolvimento com o samba E como é que isso depois Foi parar lá Onde hoje É esse projeto Chamado Samba dos Sindicatos Bom Então Eu comecei com A história do samba Meio que Eu sempre falo assim Meio que por acaso Com 14 anos Eu comecei a Ouvir alguns discos E tal No primeiro momento O Paulinho da Viola Vendo Foi assim Eu ouvi uma primeira música Do Paulinho da Viola Falei Pô, esse cara é bacana Eu fui lá e comprei uma Na época Era uma fita cassete Aí comprei uma fitinha Aí tinha outra música Que eu gostava Da Cartola Eu ia dar Uma fitinha do Cartola Ou um CD do Cartola CD era mais difícil Porque na época Ele era muito caro Um CD era caríssimo Para poder comprar Então geralmente A gente já apostava Nas fitinhas mesmo E aí foi meio que Ia tateando Vendo, descobrindo Dessa forma Vindo e tal Eu não tive assim Alguém que me Falasse assim Ah, vai por aqui Vai por ali Isso aqui é bom Isso aqui não é A gente vai meio que Tateando E descobrindo Os Os sambas Aí Por volta de 2002 A gente conheceu A gente conheceu Na faculdade A turma toda Pelo menos Os primórdios Eu, Boazes Depois veio o Ricardo O Ricardo chegou Em 2002 Lá Foi o Felipe Que é um amigo nosso Que levou ele E aí a gente começou E a gente fazia Um pagode Na faculdade Só que assim A gente sempre tinha Uma predileção De poder em um determinado Momento cantar Uns sambas mais antigos Os sambas que tivessem Que tivessem mais Essa identidade Com aquilo que a gente Ouvia normalmente Que era Candeia, Cartola Paulinho da Viola E aí quando A faculdade terminou A gente Esporadicamente Se reunia Vamos lá Fazer um churrasco aqui Um encontro ali E sempre dava um jeito De encaixar uma roda De samba junto Quando dá E até que em 2009 A gente Chegou Um negócio assim Curitiba Eu estava vivendo Naquela época Das viradas culturais Era uma outra época O Brasil vivia Uma esperança Naquela época O clima era diferente O astral era diferente As pessoas Conviviam mais na rua As pessoas se respeitavam mais A gente estava Naquela onda Assim Putz Isso é muito legal Fazer um Uma roda de samba Um dia depois De uma virada cultural E a gente foi No bar da tia Da finada Tia Que tinha um bar De lagos largos E ela sempre Recebia bem O pessoal Que ia fazer música Lá E tal E a gente Fez uma roda Lá Isso foi em novembro De 2009 O dia específico Eu não lembro A ideia A partir daquele momento A gente resolveu Fazer rodas Constantes Em 2010 Já entraram em 2010 Já fazendo rodas Constantes E aí que veio a ideia De fazer o samba Dos sindicatos Que o pessoal Ia se encontrar Quem que vai Vai fulano Vai beltrano Vai rapaziada Dos sindicatos E tal Não sei o que Vai lá Vai fulano Aí a gente se encontrava E fazia o samba Mas aí já com regularidade No começo Era quinzenal E depois passou agora Nos últimos três Ou quatro anos Passou a ser mensal Por causa das Contingências De disponibilidade E a redução A redução Do pessoal Que participa Efetivamente da roda A gente passou A fazer mensal Mas a ideia Se não fosse Essa pandemia Não ter falhado Direto E foi nisso Que desembocou No primeiro lugar Uma amizade Depois a coincidência Dos gostos De querer fazer E principalmente O respeito Pela história Dos mais velhos Que a gente conversou Lá no começo Até pra mim Que hoje Estava aqui Ouvindo a Jussara Cantar Um privilégio Esse tipo De referência Que a gente tem Que passar Num cenário Da música Da noite Eu não sou músico Mas eu sempre Procurei Respeitar Meus amigos Músicos Dá valor O Julião Tá aí Conheço já O Julião Há quase 20 anos E a gente Sempre tenta Dar o valor Porque a gente Sabe das dificuldades E das agruras Que tem o músico Mas então A Jussara Vem de uma Justamente Nessa ideia Que a gente Começou No começo Da transmissão É um privilégio Ouvir ela cantar Eu sempre brinco Com o pessoal Se eu tivesse Se eu fosse Um produtor Um arranjador Se eu tivesse dinheiro Eu ia gravar um disco Só da Jussara Porque a voz dela Merece o registro E a gente Teve a possibilidade De conviver com ela E de ouvir a voz dela É um privilégio Muito grande Então a gente Estamos indicados Existe E até certo ponto Resiste Para poder dar voz Para esses mestres Mesmos cantarem Os mestres do passado Mostraram A verdadeira expressão Da música brasileira É por isso que a gente Está Até hoje Brunão Conta para a gente Agora Como é que Como é que Era a sua relação Com o Maé Como é que Você conheceu E assim O que você entende Que ele deixou Assim Quanto Espinamento Assim Quanto Como é que Ser um sambista O que você acha Que ele deixou Assim Eu conheci ele No samba Vitalização Eu conheci Eu tinha Antigamente Eu tinha Um trauma Com o domingo Eu não saí De casa Domingo Daí o Théo Me falava Vamos lançar Uma tradição Que é legal E tal Daí Um dia Eu resolvi Me falavam Lá Como sempre Começa lá Tal hora Eu estava Tal hora Lá Não tinha ninguém Só estava eu E o mestre Lá No dia que eu conheci ele Aí eu já tinha Conhecido do Théo Falar E tal Não sei o que Eu falava Vou lá sentar Na mesa com ele Trocar uma ideia E tal Já tinha visto Ele também De passagem Assim no Anildo Que o Anildo sempre levava ele Para tocar lá no Simples Mas eu nunca tinha conversado Com ele Até o Samba da Tradição Aí eu sentei na mesa Estava ele Estava a Dona Terezinha E a gente começou A conversar Daí a gente já se Se afinou Automaticamente Por causa Da pontualidade Por causa da pontualidade Ele era muito pontual Até ouvir Na última live Falou sobre isso Que ele tinha A verdadeira birra Com questão de atraso E eu também Sou um pouco assim Então a gente Só do fato De chegar Adiantado A gente já se Muito De conversar E ele ficava assim Ricardinho Não pode Ele tem que dar exemplo No meu tempo Eu dava disciplina Num cara desse Que chega Que chega atrasado Porque não pode Tinha que ser o primeiro ataque Ele ficava louco Com o Ricardo Porque o Ricardo Sempre foi mais desapegado Desse negócio De horário E aí a gente almoçava junto A gente conversava E nisso ele vinha E eu sempre Nem tanto com esse ar Tanto investigativo Que a gente tem hoje Mas no bate-papo normal Ele era muito bom de papo Ele contava muita história boa Ele falava do tempo dele De jogador de futebol Do tempo dele Do começo da escola Com quem que ele convivia Da relação que ele tinha Que tem com o poder público Pra poder fazer E viabilizar o carnaval Então era muita história boa E eu sempre tive assim Daí você começa Aquele negócio Que você tem A referência Só por ser um sambista antigo Começa a virar Naquela admiração Pela pessoa que ele é Que ele era Ele é Porque ele ainda existe É pela pessoa que ele é Ele Ele É Assim De lição de vida De coisas que eu aprendi Pra minha vida Que ele me ensinava Nesses almoços Por chegar no horário A gente estava conversando Era bom Era bom esse negócio Porque essa pontualidade Virou uma convivência Com ele muito boa No final da vida dele E aí O dia que a gente Foi fazer uma moda de samba Ali na Era a antiga sede do Pessoal Na Casa Amarela Ali bem do lado Do Bar do Alemão Aí a gente armou A roda e tal Eu não sei se foi O Theo Ou o Ricardo Ou quem avisou ele Que ia ter E daí quando a gente Estava pra começar a roda Só deu pra ver ele subindo Ali o Largo da Horda Com aquela coica Com a mochilinha De jeans Que ele tinha Levando a coiquinha Pesada e tal Obrigado E aí Aí veio a outra lição Outra lição Que ele dá Que o sanduísta antigo Dá pra gente Ele chegou E ficou de pé Fora da roda A gente teve que se movimentar Todo lá Abrir um espaço Pra ele poder sentar Olha lá O Ricardo chegou agora Chega atrasado Até na live Ele chegou atrasado Até na live Ele chega atrasado Aí Essa Essa lição Que ele deu Assim De humildade Sendo quem ele era Em nenhum momento Já foi chegando Santando na roda Colocando a coica dele Ele respeitosamente Esperou até que o pessoal Em reverência a ele Abriu um espaço na roda Até porque Dentro da hierarquia De Curitiba Ele era o número um Então ele teria As pessoas Teriam a obrigação De abrir lugar pra ele Em qualquer roda Que ele chega Ele automaticamente Ele tem que Mas mesmo ele sabendo Isso Ele esperou O pacientemente Lá do fórum O pessoal Que foi se movimentando Pra ele poder entrar Então assim Aquele dia Foi um orgulho tão grande Ele cantou Se eu não me engano Foi até o samba Que a Jussara gravou Que ele cantou Que ele tava com Tentando ensinar pra gente Eu até acho Que eu tinha antigamente Uma gravação do celular Que ele tentou Ensinar Pra gente Então A nossa A minha convivência Com ele assim Foi curta Porém muito proveitosa Ele me ensinou Muita coisa Muita coisa E o samba O samba Que você comprou O Treceza e Alegria Como é que você ficou Sabendo da história Da Sônia E por que Foi uma das histórias Que ele me contou Uma das várias histórias Que ele me contou Nesses almoços Que a gente tinha Ele contava Da história Da passista Muito conhecida Muito simbólica Da Colorado Nos anos 70 Que tinha sido assassinada Numa véspera de carnaval E ele me contou Aquela história E eu fiquei muito Impactado Porque é um Parece uma tragédia grega Ela tá num ensaio De carnaval Pronta pra desfilar No dia seguinte E aconteceu Um desentendimento Ali com O assassino dela Que depois A gente até vai mostrar Um material Que mostra quem que era O cara E aí ó O Dirceu Ele O Maia me contou Na época Que ele teria Sido Leviano Com ela E ela não gostou Jogou cerveja nele E ele ofendido Seguiu ela Na saída Do ensaio E veio A Esfaqueá-la Uma apunhalada Só Com um canivetinho Até o Maia contava Uma apunhalada Só Que tirou a vida dela Aí nessa notícia Do jornal Que nós achamos Se não me engano É do Diário da Tarde Ela Conta de que Ele teria Uma desavença Com o irmão dela Uma desavença Com o irmão dela Então Assim É aquele negócio Da reconstrução Do fato histórico O Maia Estava no dia Do ensaio No evento E tem essa versão A notícia Que veio no dia seguinte Já no assassinato Dela Conta desse suposto Entreveiro Que ele tinha Com o irmão dela Que tinha acabado Gerando esse Homicídio Outras notícias Que nós achamos Assim Que ela era uma Que isso foi Recentemente Que ela era uma figura Muito prestigiada Do samba Assim sabe Muita notícia dela Nos jornais da época Falando de que Sobre o homicídio Ela tinha um apelido Eu não descobri Se alguém souber Por que Que era Soninha Garage Como ela é Normalmente conhecida Ela tinha Um cartaz Muito grande Entre as escolas De samba Tanto que Além da homenagem Da Colorado No dia do falecimento Dela No dia seguinte Ao falecimento dela Que era dia do carnaval Pelo menos Nas notícias Que a gente levantou Pelo menos Mais quatro escolas Fizeram faixas Minutos de silêncio Em homenagem a ela Então ela tinha Muito prestígio mesmo Dentro da escola Dentro da escola Não No carnaval Curitibano Como um todo Assim E a história dela Assim acabou Quando o Maia me contou Acabou me impactando Muito forte Que é uma história Muito forte Muito Impressionante Emocionante E na época Eu acabei fazendo A letra E foi assim Na época Eu nem fazia Muito melodia Nem tinha Muito conhecimento De melodia Não tem até hoje Mas assim Foi um dos primeiros Sambas que eu fiz Com melodia Que não era só a letra A maior parte das parcerias Que eu tinha antigamente Era só a parte da letra E essa história Me calou fundo Mesmo assim E aí eu vi a ideia Até hoje Assim revendo Achei que ele ficou Um pouco comprido Para mim Não são um pouco compridos Mas do jeito que o Julião Lá dentro daquela 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 Questão do arranjo Que ele colocou Eu acho que ele conseguiu Imprimir bem Um ritmo bom Até um pé quebrado Que tem no final Ele deu Uma ajeitada E acabou ficando Uma gravação muito boa Até quero agradecer O Julião Pela dedicação E a paciência Porque então Outra questão Muito bacana Que os múltiplos Os bons múltiplos Têm É de ter paciência Com os amadores A gente chega lá Perdido Sem saber o que fazer Os caras Acessoram a gente Dão todas as orientações Para a gente Para poder ficar Um resultado Pelo menos satisfatório Aqui eu quero agradecer O Julião Também E foi assim Uma história Como essa história Chegou para mim E como eu construí Essa história Para poder fazer A música Foi essa Julião Aproveita então Já pega esse gancho Conta para a gente Como é que foi Então criar essa Você falou dessa coisa De botar uma roupa Então depois que chegou Para você Essa composição Como é que foi Criar E a escolha Do fagote Também Para essa música Por quê? Então Em especial Essa música A gente Viu O primeiro esboço Da letra E o Luiz Luiz Ivan Já deixou pronto Uma base E algumas ideias Também Já que ele tinha De melodia Então a gente Então a gente Também se ligou Nessa ideia dele Que no começo Da introdução Tinha um violão Que fazia um baixo Que automaticamente O baixo que ele fez Já ficou uma melodia Então a gente pensou Vamos fazer Uma introdução Usando já Essa melodia Que o Luiz Acabou fazendo Então a gente pegou Um trechinho Da melodia dele E já dobrou Com o fagote Para já ficar Uma introdução Já bolando Já em cima Da melodia Que ele criou Ali Nessa base Primeira Que ele fez Para essa música No caso Uma base Só para Não estava valendo Ainda Mas Para a gente ter Como compor O arranjo Em cima Então a gente Começou assim Já bolando Uma introdução Ali Luizinho ali Com o violão E tal E daí Eu escrevi Essa questão Do fagote O fagote A gente tem Exemplos De músicas Maravilhosas Que foram gravadas Com o fagote O Cartola Canta uma música Do Candeia Que tem aquela Introdução Marcante Com aquele violão Sete cordas Do Dino Então A gente pensou Também De repente Colocar O fagote Para Para estar Nesse Lembrando Também Porque O samba Geralmente Não usa Um instrumento O fagote É um instrumento De orquestra Sinfônica Então Um instrumento Que não é muito Usado Mas Tem bastante Coisa já Feita E agora Tem mais Essa Pérola Em homenagem Ao mestre Maé Inclusive Juliana Diga Deixa eu colocar Uma coisa Na gravação Clássica Do Cartola Do Preciso me Encontrar Do Candeia É o fagote Que começa Sim Isso Gravação Clássica É Essa aí É um Um dos maiores Exemplos Do timbre Do Do instrumento Aquele timbre Quando você escuta É único Então Foi uma ideia Muito boa De colocar E a gente Tinha em mãos Né Esse cara Que estava Na cidade Tocando Pra caramba Tocando choro Tocando jazz Pra caramba Então a gente Já pegou Esse cara Vai tocar Com nós E vai fazer Essa introdução Que é o Paulo Siqueira Gente finíssima Está nos Estados Unidos Agora Então foi Muito legal Essa música Eu achei Que está excelente Então gente Eu acho que agora Vamos encaminhando É Tem mais alguma coisa Pra contar De caos Brunão Em relação a essa música Eu tenho O dia da gravação Né Porque A introdução A introdução Não A participação Do Daniel Miranda Na faixa Da Agas Jussara Foi gravada No mesmo dia Da minha voz Na minha faixa Né E eu fui Cheguei Fui com ele Né Cheguei com ele Né E Chegamos junto E tal E aquele negócio Vai gravar E tal Não sei o que E eu tudo nervoso Eu nunca tinha nem visto Como é que era um estúdio Na minha vida Eu entrei Com ele E tal Ele já conhecia Obviamente todo mundo Já foi comentando Todo mundo Desde o cara Da recepção Até o cara Que estava comandando A gravação Lá E aí Né É tipo uma redobinha Assim né Jussara Uma redobinha Que você entra lá E daí ele entrou Pegou clarinete Uma pegada Só levantou Já foi tomar café E tal Já tinha acabado Eu lembro até hoje Que até o cara da mesa De som levantou E aplaudiu ele de pé Assim Que foi uma renovação Bonita Rápida E eficiente Né Do jeito Bem do jeito Daniel Miranda É mesmo Um gênio É um amigo Mesmo Que a gente tem Saudade Direto Da convivência Com ele Às vezes Você pega Sem acreditar Que hoje Nos falte Então Isso me marcou Muito Do dia da gravação Foi a participação Rápida E eficiente Do nosso amigo Daniel Miranda De saudosa memória Então Não tá aqui No script Mas eu acho Que tava Acho que quase Todo mundo Tava lá No adeus Do maé Mesmo No dia do funeral Assim Uma coisa Que me impactou Muito Eu mesma Nunca tinha vivido Aquilo Sabe De Agora entender Realmente Como tristeza E alegria Andam junto Porque É Tava todo mundo Passado Consternado Com aquilo ali Era inacreditável Acho que uns Três dias antes A dona Terezinha Tinha entrado Em contato E Bem preocupada Com o maé Assim Por conta da saúde E Acabou que Combinamos De chegar De irmos lá Na casa deles Tava eu A Mema E o Ricardinho E o maé Já não tava Se alimentando Direito E tal E A gente tentou Dar uma força Pra eles Primeiro fazer eles Se alimentar E Dar uma força Pra dona Terezinha Dar um apoio moral De como é que a gente A gente não sabia O que fazer também Mas Rolou um momento Assim Muito Especial Que ele tinha Um gravador Do lado da cama dele Assim Nas coisas dele Que ele nunca tinha usado E aí Eu Ensinei ele A gravar No gravador Se ele tivesse tido Essa pegada De fazer isso Tinha muito mais Coisa gravada E Pela própria voz dele Mas enfim A gente não Deu tempo Assim Mas essa última música Que é Vai Saudade O Ricardinho Ficou com esse áudio Eu gostaria muito Se fosse possível No programa Que forem passar Essa Essa música Que a gente pudesse ouvir Acho que foi a última vez Que o Maia gravou Alguma coisa E deu dois Três dias E ele já fez A passagem E foi um negócio Impactante Chegar no cemitério Estar Aquela quantidade De sambistas Cantando Celebrando Porque Aquele rito De vida É um rito De vida Não era um rito De morte Era um rito De vida Então foi muito Foi bonito Você saber Que Em especial O samba Consegue proporcionar Esse tipo De Despedida Para mim foi muito Uma coisa que ficou Sabe A última vez Dentro dessa linha Que você está conversando A última vez Que eu estive com ele Também foi num samba Da tradição Se eu não me engano E A gente estava já Tinha aquela primeira passagem Antes de ter homenagem A gente fazia tipo Uma roda Antes de ter Vinha homenageado Vinha um discurso Era uma roda De samba Meio livre Meio aberta E aí Naquele dia Ele sempre foi Sempre de tocar Sim Naquele dia Ele não tocou Ele não pegou A cuíca Não tocou E daí Olha o parecer Aparece aí Aparece aí Já está acabando Pode aparecer Não tem problema não Só fecha o microfone Para não dar Microfonia Mas se quiser falar Abre daí Para falar com a gente Se quiser falar Se quiser falar Alguma coisa Não Ele não quer falar Não Então está bom E aí Ele sempre foi De chegar Já tocando Com a cuíca Na mão Já tirar a cuíca E tal Aquele dia Ele não tocou Tinha terminado A almoçar E tal A gente começou A cantar Um samba Cantar Um samba Eu vi que uma hora Ele levantou Assim Ele veio Do meu lado Eu olhei Assim Falei Será que estou fazendo De errado Eu olhei Para trás Para ele Só pegou Colocou as duas mãos No meu ombro Assim Tá bom Daí Eu acho que ele percebeu Que eu estava preocupado Com ele aqui No meu candote Me olhando Então é uma história Com ele também Que eu lembro muito E tem um pouco a ver Também com esse negócio De você Receber a aprovação Também Isso tudo em roda de samba O mais velho Te dá A aprovação Te dá Uma Uma determinada Referência Assim Do que você está fazendo Também Deixa a gente Muito contente De ter convivido Com o mestre Ainda mais sendo dele Então a gente Eu estou Ouvindo as histórias Do Julião A tua história também A gente fica muito emocionado Porque Ele viveu Viveu bastante Viveu bem A vida dele Foi muito profícua Até tinha uma foto Que eu mandei para o Theo Acho que ele não conseguiu ajeitar Que foi Ele tomando Na parte da hóstia Lá na missa No dia Do sétimo dia Da Soninha Eu achei essa foto Acho que o Theo Não conseguiu preparar ela Então É um cara Que viveu intensamente A vida dele Para a gente É um legado Uma história E é uma pena Que Curitiba Fecha muitos olhos Para o Maé Para a Soninha Para a Jussara Para a Mãe Orminda Para o Julião Para todo mundo Que a gente merecia Uma atenção melhor Um olhar melhor Um olhar com mais cuidado Para a nossa cultura Porque No tempo que a gente vive hoje A cultura A música Traz Felicidade E nós vivemos Tempos infelizes Uma pandemia Um governo Que não se preocupa Com a vida das pessoas Um escalonamento Da violência Da falta de paciência E a gente Ter a música Ter a roda de samba Ainda passando por tudo isso Sem ter Na verdade A roda de samba Um encontro com os amigos O acolhido O abraço Fica tudo muito difícil Mas é um privilégio Conviver com o Mestre E o pouco tempo Que eu convivi E agora é Seguir em frente Para poder preservar A memória E a história deles Obrigada Então é isso Gente Agora a gente vai passar Para a última música Vamos ver como é que ficou Todo esse trabalho Feito tanto Pelo Brunão Pelo Julião Boêmio Agradecer Vamos passar a música Depois a gente dá Aquele tchau geral Beleza? Então Tristeza e Alegria De Bruno Santos de Lima Arranjo Luiz Ivank Ricardo Salmazo Julião Boêmio Bruno Santos de Lima Na voz Luiz Ivank Violões Violão de sete cordas De aço Ricardo Salmazo Que ele chega atrasado Mas olha o que ele toca Ele toca Cavaco Pandeira de cor Tamborim Repinique de anel Reco-reco surto E Paulo Siqueira Num fagote Vamos lá Vamos lá E Paulo Siqueira Era antes do carnaval, a escola no seu ensaio final. Quando o entreveiro começou, o malandro, a Sônia desrespeitou. Ela não levava desaforo de ninguém, evitou o golpe, mas com outro foi pra além. Sônia caminhava pelo capardema, não imaginava o triste fim da cena. Quando no fim do samba o malandro alcançou, com apenas um golpe, a sua vida tirou. Era antes, era antes do carnaval, a escola no seu ensaio final. Quando o entreveiro começou, o malandro, a Sônia desrespeitou. Ela não levava desaforo de ninguém, evitou o golpe, mas com outro foi pra além. Sônia era a cabrocha, de mais alta linha, pela colorado sempre foi rainha. No dia seguinte, a escola emudeceu, ficou na lembrança, a passista que morreu. Era antes, era antes do carnaval, a escola no seu ensaio final. Quando o entreveiro começou, o malandro, a Sônia desrespeitou. Ela não levava desaforo de ninguém, evitou o golpe, mas com outro foi pro além. Mas se seco o pranto, a vida continua, em homenagem a Sônia, Colorado foi pra rua. O apito do Maé fez romper a bateria. Quando o entreveiro começou, a escola no seu ensaio final. O malandro, o malandro, a Sônia desrespeitou. Ela não levava desaforo de ninguém, evitou o golpe, mas com outro foi pro além. Evitou o golpe, mas com outro foi pro além. É isso. Muito importante também que esse samba, ele traz algo que a gente tem falado bastante. Agora, até como estava ali no roteiro, mas acabei esquecendo de perguntar. Ele faz essa denúncia da questão do feminicídio, dos homens que sentem, que acham que as mulheres são suas propriedades e que podem agir com essa forma. É uma coisa que a gente sabe que a pandemia só aumentou de uma forma muito drástica. Então, esse samba também é bem importante por conta disso, de fazer esse tipo de denúncia, como o próprio Ricardo Pazelo trouxe em um dos comentários aqui no chat. Eu tenho ideia como houve uma... Queria agradecer a mensagem do meu amigo Ricardo Pazelo. Ver que eu ainda consegui achar alguns dados ali nos jornais da condenação do Dirceu, que é o assassino. E ele, no primeiro júri, ele foi absolvido. Eu não tenho todo o contexto da história, né? Porque ficou entre uma notícia e outra, eu não tive o motivo, né? Mas depois ele foi condenado. Então, suponho que o primeiro júri tenha sido anulado, né? Tenha sido anulado o primeiro júri, que inocentou ele em um recurso do Ministério Público. Ele foi julgado uma segunda vez de júri popular e foi condenado por inacreditáveis oito anos e três meses a pena dele. É uma pena aí que é muito baixa mesmo, né? Hoje em dia, o feminicídio, ele tem uma qualificadora. Exaspera bastante a pena e tal. Então, a luta aí é importante do... Pra acabar com essa tragédia brasileira, que é a violência contra a mulher. Sim. É isso, gente. Chegando agora no final. Acabou que deu tempo, apesar dos contratempos. Queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês. Pessoas que eu admiro, respeito. Acho que agradecer, em especial, o período que a gente construiu. Algo tão bonito como foi Sombra da Tradição também, coletivamente, né? Com a participação de todos e todas. Mandar um salve também pra Carlinha Torres, que está no Rio de Janeiro. Muita saudade. Eu acho que a Memo estava por aqui também. Nivaldo. Nivaldo, que tem um documentário sobre o Maé também. Vale a pena o pessoal ir atrás. Se não me engano, acho que também tem aqui no YouTube, né? Acho que tem no YouTube. Sim, sim. E agradecer, enfim, toda essa história que foi construída de forma coletiva. Acho que se não tivesse rolado o que rolou, assim, em relação a ter nascido esse projeto, talvez a gente não tivesse tido a dimensão de algumas coisas, né? Da importância que o samba e o carnaval tem pra essa cidade aqui, né? Apesar de ela querer exterminar qualquer tipo de registro e ver que pessoas tão importantes, né? Como Jussara, Julião também, Mestre Maé, até quem ficava nos bastidores, né? Dona Terezinha, que é uma mulher que eu admiro muito, né? Que sempre foi muito presente, sempre muito querida, sempre com uma palavra, assim... Como é que eu posso dizer? Pra mim, não tem, assim, nessa história recente. Eu sei que o Maé teve outro casamento, mas, assim, nessa época eu conhecia a Dona Terezinha, né? Então, a minha referência de uma mulher que tava acompanhando ele é ela, assim... Mas eu sei que, assim, existem histórias maravilhosas que a gente precisa ainda trazer à tona, né? Binho, sentar mais com Binho... Enfim, são muitas histórias que ainda precisam ser contadas E fico feliz que a gente pôde compartilhar a noite de hoje Contando um pouco dos nossos encontros Através dessa... Da memória do Maé da Cuica Tá bom? É... Queria saber se vocês querem deixar mais uma última mensagem Pro pessoal que tá assistindo a gente Eu quero... Eu também queria contar uma historinha aqui, cara É... Dá tempo, será? Dá Dá, dá sim Dá mesmo? Então, é... Uma história... Pô... Uma história muito engraçada, na verdade, assim, né? É... O Maé... Então, eu conheci o Maé mais ou menos quando eu tinha 18 anos, né? Molecão, né? Através do Zezinho do Pandeiro me levou num samba Lá na Arena do Atlético, né? Que era uma arena antiga ainda E tava Binho tocando surdo e tal E aquela galera da Vera Guarda Eu ali conheci o Maé Primeira vez que vi, né, Maé? E tocando, né? E tocando, né? Mas... É... Não tive oportunidade de tocar com ele nesse dia Mas... Logo mais a gente começou a tocar juntos em vários eventos e tal Nos anos... Esse é nos anos... Acho que 90... 90 e pouquinho E daí a Nildo... A Nildo Guedes montou o simples oce na praia, né? E daí nos levávamos, assim... E aí a gente ia com aquela rãzinha e tal Aquela equipe daqui de Curitiba e tal O Maé... Eu, o Zezinho do Pandeiro, o Daniel Miranda e toda aquela galera Tivemos oportunidade de tocar com muita gente Esse velho ponte do Zé da Velha Tantinho da Mangueira Essa galera da Velha Guarda, né? E eu tenho uma história engraçada que aconteceu com o Maézinho Porque o Maézinho era assim, cara Igual o Bruno falou O Bruno falou tudo ali A questão... O Maézinho sempre queria as coisas certinhas e tal E sempre aquela educação dele, né? Um óleo e tal E nós, né? Moleque e tal, de 18 anos Em flor da idade e tal Aquela coisa, né? A gente tava na pensão lá da dona Palmeira Que era a mãe do Anildo, né? Daí... A gente ficava no mesmo quarto, assim... Os mesmos quartos Vários quartos perto, assim, um do outro, né? E o seu Maé não bebia Ele terminava o show e já ia descansar, né? E eu e a rapaziada, ele andava, né? E voltava tudo... Tudo... Bebia um monte, né? E numa noite dessas eu voltei lá, né? Eu, voltei... O pessoal e mais umas meninas juntos Que a gente conheceu e tal E o seu Maézinho... Não, não é assim Não, tem que respeitar a casa da dona Palmeira Não é assim, não Então o Maézinho sempre cuidando da gente, né? Nessa questão, né? E o Maézinho é como se fosse o... Aquele... O pai, né? O pai de todos ali Porque todo mundo ali Aprendendo, né? Crescendo E o seu Maé ali, ó... Não é por aí Vai por aqui e tal Então... Ele deixou, com certeza, muita... Muita... Disciplina pra gente, né? Apesar que até hoje a gente não é disciplinado ainda, mas... Ele passou... Bastante coisa, né? E a história engraçada foi a seguinte... Teve um dia que eu fiquei na... No mesmo quarto que o seu Maé... E do outro lado também tinha os músicos ali... E a gente dormindo ali, né? Chegou na madrugada e tal... Daqui a pouco um cheiro forte assim, né? Nós não estávamos entendendo que cheiro que era aquele... Pô, seu Maé, que cheiro é esse? Ele nada, nada... Daí a gente... Procurando ali no quarto e tal... Achamos um... Um par de tênis ali, né? Um tênis assim que estava complicado mesmo... Daí eu falei... Ô, seu Maé, esse negócio... O que é esse tênis aí? Daí ele... O seu Maé falou assim... Não sei do que que é... Mas vou pegar e vou jogar fora esse negócio... Ele pegou o tênis e jogou pela janela... Daí... Passou uns dois dias... A gente descobriu que o tênis era do Gogó de Ouro, né? Então... Vou ter que fazer uma música em homenagem... Mais uma música em homenagem ao Gogó, né? Que é o tênis voador aí... Vou bolar uma nova história aí assim... Jogado pelo seu Maé pela janela... Isso aí foi uma história muito engraçada... Que eu passei junto com o mestre Maézinho, né? E o meu último... Meu último adeus ao seu Maé... Foi exatamente no samba da tradição... Que, graças a Deus, também foi um... Grandes momentos musicais que tivemos nesse projeto, né, Brenda? Então... Para mim também foi uma honra... E ali que eu dei o último adeus ao nosso mestre... Num samba daqueles... Em homenagem a alguém que a gente fez lá... Que eu não lembro, não estou recordando agora... Mas foi o meu último adeus ao seu Maé... Então é isso aí... Obrigada, Julião... Jussara... Eu quero agradecer a todos vocês... O prazer que eu estou tendo de falar com todos... Matar saudade... E desejei ao Maé que esteja em um bom lugar... E onde quer que ele esteja... Eu acredito que ele está feliz... Vendo que todos se lembram... Contam coisas boas... Então são energias de amor que ele recebe... E isso faz... Ficar feliz... Muito obrigada por tudo... Por terem me convidado... Por poder fazer parte dessa turma maravilhosa... Apesar dos atrapalhos aí na gravação... E agradecer mais uma vez... E dar um abraço em todos... E até uma prova... Se Deus quiser... Obrigada, Jussara... Brunão... É... Mostra ele aqui para o pessoal... Deixa o pessoal ver o tamanho dele... Vem cá para o pessoal que veio aqui... Vem cá... Vai lá falar oi... Olha lá... A continuidade... Só mostrou a cara e já foi... Em primeiro lugar... Queria agradecer você, Brenda... Pela ótima... Apresentação feita hoje... Um talento... A televisão tem que estar de olho... Em Brenda Maria... Ou da poltrona... Ou da poltrona... É... Faltou um... Um bordão... Um bordão para ficar marcada... Na transmissão... Mas... Vamos sair agora... Obrigado pela... Pela disponibilidade... Pelo trabalho bonito... Que você fez... Junto com os... Antigos do samba de Curitiba... Pelo samba da tradição... Em especial... Ao carinho... Destinado ao mestre... E a dona... Perezinha também... Que foi até meio cliente do... Do escritório... Foi... É... Foi um dos dias mais divertidos... Da minha vida... O dia da audiência... Que as testemunhas... Era o Cláudio Ribeiro... E o João Carlos Freitas... Eles estavam tomando café... Era para ser uma hora... Ficavam a tarde inteira... Contando histórias de samba... Até... Seis horas da tarde... Até eu vi que o... Seu João está aí também... Está aqui... Está... Então... Você, a Mema... A Carla... Fizeram um trabalho muito bonito mesmo... E principalmente... Muito respeitoso... De entender essa questão... Do... Essa transmissão... Que a gente conversou... De conhecimento... De cultura... De história... De essencialidade... E... Poder... Engajar... A gente no Samba dos Sindicatos... Nisso também... Que... Com certeza... Ali foi o momento... Que eu me encontrei... Com o Samba de Curitiba mesmo... É... Onde eu me identifiquei... É... De verdade... Com o Samba de Curitiba... Foi no Samba do Jardim... É... Eu queria agradecer também... Muito ao trabalho... Feito pelo Tel... No começo... O Tel... Foi o primeiro cara... A ter essa sacada... De conhecer os velhos... Atrás dos antigos... De fazer registro... De gravar... De querer saber... Quem era quem... De querer tentar reunir... Não conseguiu na época... Reunir o pessoal... Da bateria... Boca Negra... É... Ele acabou colaborando também... Com o João Carlos... Na... Na... Na elaboração do projeto... Que gerou... O livro... O disco... Então o Tel... Foi ponto de lança... Nessa história aí... Daí... Logo após... O Ricardo veio... Cuidando da parte musical... Para buscar o Samba do Velho... Tirar... Gravar... Fazer... Fazer esse registro... É... É... Que é o... Se não fosse esse trabalho... Feito pelos dois... A gente não estaria nem aqui hoje... Fazendo esse evento... Verdade... Para poder fazer um lançamento... No disco... Que... Sempre foi a ideia... De fazer... Lançar em vida... Com o mestre vivo... Para poder receber os louros... Da história dele... Mas infelizmente... Não deu tempo... Mas ainda assim... A vida dele... Como eu disse... Foi longa... Foi boa... Foi porfígua... Ele tem... Um legado muito importante... Um respeito... De muitos lugares... Um cara que foi na mangueira... Né... Muito intimidou... Perete Cartola... Né... Um cavaquinho... Uma história muito bacana... Que o Binho contou na última lá... Que o pessoal... Todo mundo tremendo... E falou... Sejam bons... Vou sozinho... Né... Então... Isso mostra também... Assim... Que é um... Uma coisa que ele me ensinou... Que o Daniel Miranda me ensinou... Muito a quebrar um pouco... Esse complexo de vira-lata... Que o... Curitibano tem... E achar que você faz muito bom... Que você faz carnaval bom... Que você faz... Muito bom em Curitiba... Né... Então... É... Eu queria também agradecer... Essas duas pessoas... Agradecer muito ao Julião Boêmio... Também... Pela... Excelente arranjo feito... Na... Na... Na faixa aí... Porque... Como eu disse... Agradecer pela paciência... Pela... 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 Pela dedicação... Para tentar... Me ajudar aí... Na época você me ajudou bastante... Com dicas... Tudo... Que o Ricardo me passava... Que você falava... Então obrigado mesmo... E agradecer a nossa grande... Rainha... Que está hoje aqui... A Jussara... Que é uma... Uma glória da música brasileira... Né... Muito obrigada... Ela está aí das minhas cantoras favoritas... Assim... Com certeza... De todos os tempos... Eu gosto muito de ouvir a Jussara cantar... E um dia a gente põe no... 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 Beleza... 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 Olá... Ah... Hoje é o episódio 2 de 7... Né... Então a gente tem ainda... Outras histórias para contar... Tem muita história... Muito convidado... O Julião vai poder... O Julião não... O Gogol vai poder... Exercer ampla defesa dele... No dia que ele participar... Da história do tênis... Que voa pela janela... Né... Sim... Se não me engano... Ele está no sexto... No sexto episódio... Então é isso aí galera... Obrigado... Uma boa noite para todo mundo aí... Fiquem... Fiquem todos bem... Todos... É isso... Obrigada gente... Boa noite... Obrigada a todo mundo que convive... Participar... Obrigada a nossos convidados... Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês... E é isso... Não consegui dar um salve para todo mundo... Mas tinha várias estrelas aqui... Gente... Conversando no nosso chat... Obrigada pela presença de todos... Claudipeba... Um abraço... João Carlos... Estrelas do Mundo Jurídico... Ricardo Fazelo... Estrelas do Mundo Jurídico... O Luassus... O Luassus também... O Luassus... O Luassus... O Luassus... O Luassus também vai ter o dia dele aí... Não sei qual que é... Mas vai estar também contando as histórias dele aí com o Maé... Cantando o samba lindo... A gravação linda que ele fez... Enfim... O Binho... O Binho... Apareceu aí também... Então é muita gente boa... Então é isso galera... Curte aqui... Entendeu... Dá seu like... Coloca aí... O canal... Fica ligado nas redes do Samba dos Sindicatos... E é isso... Vai ter mais lançamento... Tem mais gente aí... nas próximas semanas para apresentar mais músicas, mais convidados e é isso, muito obrigada a todos e todas, boa noite axé para nós salve o samba salve o samba venceremos